Claro que o Brasil tem aí muito sucesso nessa trajetória, nesse ciclo um pouco mais curto, ou seja, o Brasil tem pouco tempo em relação aos outros ciclos, né? Não é pouco tempo literalmente, mas é menos. É, na real é uma continuidade, né? Continua o trabalho que foi realizado para o Japão, o Japão que acabou atrasando um pouco, e a gente tem agora essa impressão, né, de que a Olimpíada da França vem mais curta. Na real é ela que tá no tempo certo e a do Japão acabou dando aquela atrasadinha. Mas em relação a tudo que aconteceu no mundo, pandemia, toda essa confusão que o mundo vive, eu acho que todo mundo saiu perdendo nesse aspecto de preparação, né, de continuidade. As equipes estão se refazendo dentro desse modelo, né, de novo, né, a própria seleção e as outras equipes no sul-centro tiveram dificuldades durante suas faixas de treinamento, com atletas positivando no Covid, enfim, é um momento novo, é um momento de cuidado, mas também tem que levar em consideração que as coisas não podem parar. É isso, e lembrando que a gente segue em pandemia, né, turma? Vamos seguir nos cuidando, usando máscara, claro, evitando ao máximo a aglomeração e se vacinando. Turma, vamos pro jogo! Saída do Brasil, os nossos guerreiros à esquerda da sua imagem, com o nosso tradicional amarelo e azul, os chilenos jogam de preto e branco. Detalhes em vermelho no uniforme dos chilenos que ficam à direita da sua imagem. São 30 minutos na primeira etapa, 30 minutos no segundo tempo. O Brasil enquadra daquele jeito que a gente imaginava, né, na armação o Gustavo, o Raniel e o João, nas pontas o Chufa e o Gui Torriani, o Rogério é o pivô da seleção brasileira. Que vai girando, João, Gustavo, é o jogo passivo do Brasil, vem o Gustavo, passe no Rogério! Para na defesa, Chufa, defendeu o goleiro! Começo bom! Brasil tentou por duas vezes, Rogério e Chufa, e o goleiro chileno trabalhando. Aí o tiro, vem a finta e aí atropelou o Thiago dos Petros. Posse de bola pro Brasil, que começa no gol com o Rangel. Gustavão, de novo trabalha ali o goleiro Felipe Garcia. E o Petros estava ali pra roubar a bola. Que começo de jogo esse? Três chutes, três defesas do goleiro chileno. E aí o Raniel, né, um cara que até aqui, né, Vanini, não teve tanto brilho nos outros jogos, mas é jogador de jogo grande. É, o interessante disso, né, o Raniel tem muito essa sobrecarga na posição dele, o jogador do chute, é, o atleta que tá no Barcelona, toda essa expectativa em cima do jogo do Raniel. E o fato dele não tá despontando nesse campeonato, me dá um pouco de segurança, assim, na ação dos outros jogadores também, em dividir essa responsabilidade. Ó o Joãozinho aí, abrindo o placar. Primeiro gol do Brasil, João Silva! Desse aí o goleiro Felipe Garcia não pegou. Jogou chute no contrapé do goleiro, ó, um apoio. Cravou, pegou no contrapé, o goleiro não teve ação. Primeiro gol do Brasil com o João. Esse merece o... Ó, que golaço! Ó, Joãozinho! Pessoal participando no Twitter, hashtag Canal Olímpico do Brasil, daqui a pouquinho eu vou pra lá, hein? Então manda sua mensagem que vai ter abraço pra todo mundo! Vai girando a equipe chilena, que visivelmente, Vanini, é uma seleção mais baixa, né? Tem atletas mais baixos em relação ao Brasil, mas tem muita técnica, muita velocidade. É, o Brasil, ele sempre teve também esse problema de estatura de seleção. A gente teve uma época com o Jordi, a frente, que começou a renovar e valorizar muito os atletas altos, colocaram a seleção e a seleção começou a mudar o padrão um pouco da base de estatura, né, da sua equipe. E o Chile, ele tem essa mesma dificuldade, ainda tem os destaques, né, são esses atletas baixos, que atuam aí na seleção do Chile, mas esse trabalho de renovação vem acontecendo lá também. E aí teve dois minutos pro Erwin Felschmann, pela falta em cima do Rogerião. Brasil, nesse momento, com um jogador a mais. Vê aí na imagem como se defende com apenas cinco na quadra a seleção chilena. Então aí é uma boa hora, né? 2,48 no relógio. Então, quando eu tiver 4,48, acaba aí essa punição, essa exclusão do atleta 4, o Erwin Felschmann. Comentários do Fábio Vanini, você tá comigo, Vinícius Rodrigues. Você em casa tem um ótimo jogo e, claro, que o Brasil vença. Vale a sua torcida. Raniel, João, de lado com o Gustavo, vem de novo o João. Brasil vem trabalhando, Raniel, pra fazer o gol! Gol do Brasil! Olha ele aí, ó. Apareceu! Ó! Ó o Rane aí, ó. Apareceu, chutando de longe, soltou o braço, ó. Bela bola colocada ali no ângulo do goleiro chileno. Tá ali no cronômetro, né? Pra você ali em cima, ó. A contagem regressiva, o 4, que é o número do Erwin Felschmann. E na regressiva, justamente o tempo que falta pra acabar essa punição em dois minutos. Tem pelo menos mais uma posse aí o Brasil com a vantagem. Aí o trabalho do Chile, o tiro pro gol! Raniel defendeu! Defesaça! Foi ali gigante a frente do Javier Frey. E bela bola do Chile trabalhada, movimentou, fez os cruzamentos, achou o pivô sozinho. Grande Rangel fazendo a defesa. Rangel, o cruel. Cruel demais! Para os adversários. Vai girando o Chile. Trabalha por ali o Arancudina. Coloca de lado com o Felschmann. Aí o Emil Felschmann. Camisa 10. O passe por dentro. Bem o Petros. Jogo passivo. Tem que chutar o Chile. Abre bem o jogo. Que jogada! Rangel de novo! E o Brasil fica com a bola. Vem contra-ataque, Raniel. Já retoma ali o posicionamento do goleiro chileno. Acalma o lance do Raniel. Você vai rever mais uma vez. Grande defesa do Rangel. Por enquanto, os goleiros começam bem demais. Tanto lá como cá, né? Chileno também pegando as bolas do Brasil nesse começo do jogo. E Raniel de novo para fazer! 3 a 0 Brasil. É o segundo gol do Raniel. Dois dele, um do João. Brasil, muito bem obrigado nesse início de jogo. A questão de distribuir o jogo, ter outros atletas se destacando nessa competição, é legal para tirar essa responsabilidade do Raniel. Mas é importante o Raniel buscar jogo, que nem ele tem feito, para ganhar essa confiança para os demais jogos também. Aí o tiro por baixo. Rangel defendeu. É contra-ataque brasileiro. Corre Gui! É o Gui contra o goleiro. E o gol do Brasil! Gui Torriani começou avassalador da seleção brasileira. E aí o professor Matheus Garralda falou, gente... Vem gagar com o profe! Jogo parado! É tempo do Chile! O Brasil começa dando aula, Vanini. Começou bem. Começou estranho, na verdade, né? Errando das duas finalizações. O Chile tentando contra-ataque. A gente recuperando essa bola. Um começo bastante ansioso das duas seleções. Mas agora o Brasil já encaixou melhor o jogo. O Raniel chamando a responsabilidade. Chutando, colocando essa bola lá dentro. Fazendo esses quatro gols de diferença. E aí para o jogo, o Matheus Garralda. Porque faz muita diferença para o Chile o início do jogo. Se deixa o Brasil destacar logo no início da partida. Aí complica. Desde a parte emocional, motivacional da equipe do Chile. Correr atrás depois do resultado em cima do Brasil. Então para o jogo agora. Chama atenção. Pede equilíbrio. Mas o Brasil tem que estar atento. Manter a concentração. Fechar a defesa. Continuar acelerando no contra-ataque. E jogar consciente no posicionado ofensivo. Pô, o Brasil é nessa pegada. Se fizer todos os gols e não tomar nenhum, ganha. Ganha. Foi profundo agora, hein, Vanini? Aulas cria. Manda abraço para o pessoal do Handball de Laguna. A Camila Knaben está com a gente. Cristiano. Cristiane Ramos. Oi, sumida. Ela está mandando um ósculo. Você sabe o que é um ósculo, Vanini? Um ósculo é um beijo. É um beijo. Um ósculo para você, Cris. Lá em Santa Catarina. O Nadson sueco do Handball de Itabuna. E para o pessoal do Handball de Cuaraci e Itajuip. Tudo isso na Bahia. Alô, Bahia! Você me perguntou o que é um ósculo. Na hora eu te olhei de Sous Laio. Você sabe o que é Sous Laio, Ví? Diga, Vanini. Enquanto o Chile faz o primeiro gol, o que é um Sous Laio? O gol foi marcado aí pelo camisa 11, o Esteban Salinas. É aquele olhar apertadinho de lado, assim. É um olhar 43, basicamente. É o meu olhar 85. Que isso, hein? Jogo parado é falta para o Brasil, pessoal. Interagindo. Hashtag Canal Olímpico do Brasil no Twitter e no Instagram. Mandando mensagem. Marcando nos stories no arroba Vini Rodrigues TV. Que soe, Joe! E no arroba Fábio Vanini 85. Que soe, Joe! É isso. Daqui a pouco tem mais abraço. Tem muita mensagem chegando. A audiência está espetacular, hein? Tem abraço aqui para o Iberê Caldas. Grande professor Iberê ligado aqui com a gente. O Júlio Torres. O João Luiz. Deixa eu achar aqui que mandaram uma aqui, ó. Ah! A Bruna Janaína mandou um alô para o time do Xingu Handball Clube de Altamira no Pará. Adoro, cara. Que beleza, hein? Eu quero ir. É o Brasil todo ligado na nossa audiência. Olha o tiro para o gol. É mais um gol do Chile. Erwin Feldman. Dá uma ligada, né? O Chile, depois do tempo, dá uma ligada. Faz dois gols. Um com o Salinas e um com o Erwin. Diminui aí a diferença. É apenas o começo de partida. Estamos no primeiro tempo. Rani. Distribuição com o João. Gustavo. Vem no engajamento da seleção brasileira. Vem para a movimentação também o Gui Torriani. Quer participar do jogo. Ele recebe. Já fez um golzinho na partida de hoje. Aliás, faz uma competição muito boa. Vem o João. Coloca na ponta. Chilfa! Quase! Bola para fora. Não entra a bola brasileira. Chance para o Chile encostar no placar. Você vai rever. Estava com um ângulo muito complicado. E o goleiro pegou, rapaz. Ai, ai, ai. E agora mais um gol do Chile. Mais um do Erwin Feldman. A gente falava. Ele é chato. Foi um dos caras que complicou a vida do Brasil naquele pré-olímpico. Não pode deixar o Chile começar a gostar do jogo. É, e já aproxima muito o placar. Os 4x0 do Brasil. Antes do tempo solicitado. E agora a gente vê a diferença, né? Como faz uma movimentação no clima do jogo. Essa parada técnica que o Matheus Garralda fez. Que já coloca o Chile na pressão aí de novo contra a seleção brasileira. Bora, Brasil. Bora colocar lá dentro essa. Chufa de novo por cima. Só tirar o pezinho. Aí sim. Ai, pai, para. Bem, Chufa. Golaço no Brasil. Chufa. No primeiro arremesso que ele acabou errando ali na linha da cintura. Eu já vi o goleiro baixando o braço. Essa bola sem peso na cabeça dele. Ele acabou ainda optando pela vaselina. A bola bate ali no cantinho da trave e entra. Sem chance para o goleiro. Você gostava dessa bola, hein, seu Fábio Vargas? Eu gosto mais da lambida na cabeça, viu? Aquela que lambe a cabeça do goleiro com estilo. Que beleza. Trabalha aí o Sebastião Sebarius. Como é que é lambida? Essa foi feia. Não, foi bonito. Eu gostei. Olha só o Felsmann. Coloca de lado. Salinas vai para dentro. Falta. Falta agora do Rogerião. Um dos experientes jogadores brasileiros. Eu já disse aqui anteriormente, né? O Rogerião. Dois metros e dois. Vinte e oito anos. Já atuou no handball da Macedônia, da Alemanha, na Hungria. E hoje está no handball português. Quero mandar um abraço especial aqui para o Diego Melo de Abreu. O grande Diego acompanhando a gente. O Diego é responsável pelo desenvolvimento do mini handball. Que legal. E ele manda aqui para a gente que já temos 377 polos no Brasil de mini handball. É o desenvolvimento do handball, a Confederação Brasileira trabalhando. O Diego à frente disso fazendo um excelente trabalho. Diego, grande abraço para você. Vem o Brasil de novo com o Chufa. Ó, não. Defendeu de novo esse Felipe Garcia. E aí é chato esse tal de Felipe Garcia. Esse goleiro chileiro, hein, rapaz? Concentra a Chufa. Vem aí o tiro deles. Mas a gente tem Rangel também. Para defender o Rangel. Que é o nosso goleiro mais jovem, né? Entre os três convocados tem 25 anos. O Alan tem 31. O Bombom tem 33. Enquanto a gente revê a defesa do Garcia. E depois a defesa do Rangel. É, um pouco ali, erro do Chufa. Está chutando com, finalizando com espaço. O Brasil trabalhando a bola, chegando ali com liberdade no engajamento. Colocando os jogadores numa ação boa para a finalização. Aí o Chufa acabou finalizando para a boa defesa do goleiro chileno. Um pouquinho mais de atenção na finalização, Brasil. Passamos de 10 minutos. Um terço do primeiro tempo. Vem de novo o Brasil. João para botar lá dentro. É gol do Brasil. 6x3 no placar. E a vibração do João. Gosto muito do jogo central, ofensivo. O João tem feito isso. Tem buscado o arremesso. Ali no centro da quadra, né? Porque já chama a atenção. Desequilibra a defesa inteira. Cria essa superioridade para a movimentação. Um cruzamento com o meia. Essa bola virada para o outro lado. Às vezes até para o ponto a sobrar. Com a gente na audiência o Diego Zetula. Pessoal do Handball Botelhos, Minas Gerais. Pessoal da Federação de Handball do Distrito Federal. Ramon Martins também. Handball, Beach Handball. Valeu pela audiência. E aí mais um gol. Os chilenos. Gol marcado pelo Esteban Salinas. É o segundo dele. Por enquanto dois gols aí para o Salinas. Que belo giro, hein? Aliás, para cima do Rudolf. E a definição. Dois gols para o Esteban Salinas. Dois gols para o Erwin Feldman. Do lado chileno. No Brasil marcaram o João duas vezes. Raniel duas vezes. E o Torriani e o Chufa uma vez cada. Começa a mexer. O Tatá, né? Entrou aqui na ponta direita o Rudolf. E na referência o Santista está na quadra. Vem Gustavo. Raniel. Bela bola. E aí está parado o jogo. Marcada em fração brasileira. Falta de ataque do Santista. E o contra-golpe é do Chile. Raniel. Oh, meu Deus. Oh, Cruel. Para defender de novo. Que espetáculo de partida e o gol. Que golaço. E o João de novo, hein? Terceiro dele, pé de música. Bem demais, João. Chamou no um contra um. Tirou para dançar. Escondeu o braço ali. Conseguiu equilibrar o corpo depois. E fez mais um excelente gol para o Brasil. Ó, Raniel. Que beleza, Raniel. Ah, está demais, hein? Os goleiros estão bem demais na partida aí, nesse início, hein? 7 a 4 no placar. Passamos de 12 minutos da primeira etapa. Vai para dentro o Erwin. Está parado o jogo. Falta do Gustavo. Cordialmente ali, né? Levanta o seu adversário. E aí vai chegando. Achei que ia ter Rodoboy ali. Não tem Rodoboy por enquanto. Não molhou a quadra suficiente. Para entrar em ação o garotinho do rodo. É posse de bola do Chile. Feldman. Tiro de longe. O gol. Erwin Feldman. Terceiro dele. O quinto do Chile. Agora falta de ataque do Brasil de novo. Mais uma infração brasileira. Tem a chance de encostar no placar o Chile. E mais uma vez a falta em cima do Erwin Feldman. E vai pintar o cartão amarelo para o Santista. Pintando aí o cartão amarelo para o Guilherme Borges. O Santista. Um dos caçulas da seleção. 22 anos apenas. Bom pivô. Natural de São Bernardo do Campo. Está na sua primeira temporada no Handball Europeu. Está atuando no León da Espanha. Tim maço. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o Marco Antônio. Lá de Curitiba. Um abraço também para a EPH. A galera toda lá do Paraná. Marcão. Um abraço para você. Ligado aqui com a gente também o Ramon Martins. O portal do Handball sempre ligado. Natan Vargas. Grande Dilton Jesus. Meu amigão carioca. Um beijo para você Dilton. Vamos lá Brasil. Hora de fechar casa. Essa bola não pode entrar. E não entrou. Errou. Foi mal ali o jogador. Chileno. Tentativa do passe. Era com o Donosso. E aí o tiro do Brasil falta. Falta em cima do Raniel. É posse de bola brasileira. Na quadra de ataque. Os Handfans estão voando. Os Handfans são os maiores que tem Vanini. Pessoal do Monte Pascual também está com a gente. Galera de Xancherê. Lá de Santa Catarina. Que legal. Que legal. A participação no Twitter. Hashtag Canal Olímpico do Brasil. Curta as redes sociais. Em arroba time Brasil. Aí o trabalho no pivô. Santista. Defendeu Garcia. Rapaz. Que defesa espetacular do Felipe Garcia no tiro do Santista. Tiro ali dos 5 metros você vai rever gente. Que defesa de cinema. Olha só. Espetacular. No time né. Chutou a perna. Deu aquela canelada na bola. Jogou ela lá para o teto do ginásio. Posse de bola do Brasil. Vem de novo. Olha o Raul aí. Fecha as pernas. Goleirão. Meu Deus. Raniel. É o Raniel. Para fazer o terceiro dele no jogo. Segue na quadra o Raniel. 8-5. Gira a bola o Chile. O trabalho é bom lá dentro. O Ranger. O Cruel. Para defender mais uma. O Brasil brilhando com o seu goleiro. Perde o Santista. Vacilou agora o Brasil. Não consegue fazer. E dá mais moral ainda para o Felipe Garcia. E o placar Vini? 8-5 no placar. 8-5. O Fabio Vanini. 8-5. E aí o Raniel também. Que defesa monstra cara. E na sequência o Santista. Ele, a bola e o gol. E o goleiro no meio do caminho que fez a defesa. 8-5. Gira a bola o Chile. Linda infiltração. Olha o hashtag categoria. Sebadios. Camisa 2 Sebastião Sebadios. E a categoria para atirar do Ranjão. Bela chute. Chute sem peso. Aí no replay. Subiu. Ameaçou a bomba. O Ranjãozão ali no X posicionado. Já a bola acabou passando. Para mais um gol do Chile. Bora Brasil. Vale a torcida pelos guerreiros. Passamos a metade do primeiro tempo. 8-6 no placar. É um placar baixo. Se a gente for analisar. A média de gols do Brasil nas outras partidas. Está baixo. E do Chile também. Vai. Faltam aí 3 quartos de jogo. Se a gente multiplicar por 4. Esse placar. 8 vezes 4. Temos 32 para o Brasil. Contra 24. Da seleção chilena. Bem abaixo dos placares. Que tem feito as duas seleções. E agora 7 metros para o Brasil. Em cima do Ranjãoz. Ali pelo centro. Tentativa de 1 contra 1. Passou. Equilibrou o corpo na hora da finalização. Sofreu a falta 7 metros. E aí ele pede para sair. Vai dar aquela descansada. Metade do tempo. E vem o Rudolf. Aproveitar a tentativa dos 7 metros. Manda lá. Aquele abraço para a galera do pessoal da Liga Atlética de Handball. De Campo Bom. Rio Grande do Sul. É da Bahia. Rio Grande do Sul. Santa Catarina. O Brasil inteiro ligado. Pará. Coisa linda. Do Iapoque ao Chuí. Do Iapoque ao Chuí. Vem o Rudolf. Para o gol. Bem meu garoto. Gol do Brasil. É o primeiro dele no jogo. Ele que foi artilheiro nas outras duas partidas do Brasil. Contra o Paraguai. Contra a Costa Rica. Faz o primeiro contra o Chile. Galera de Brasília também ligada. Sempre acompanhando. Firmino. Um abraço para você. Ele escreve aqui. Manda um abraço para o cara do replay. Que está ficando bom. Primeiro dia. Você lembra a dificuldade que a gente teve com o replay? Está lindo. Abraço Firmino. 9 a 6 no placar. Bola invertida. E o sem ângulo. Tenta a ligação. O Cebani usa a ponte aérea. Não conseguiu alcancer o Rodrigo Salinas. Não. Foi bem demais. A defesa do Brasil ligada. A tentativa do passe ali para a ponta. O Thiago Ospetro já esticou os braços. E depois já se posicionou para esse retorno na tentativa de aérea. Que é uma bola. Vamos dizer assim. Quase tradicional. Essa virada do meia para a ponta. E depois o ponta devolvendo para o mesmo meia que fez o passe na aérea contrária. Bem a defesa do Brasil. E agora o Rangel foi lá buscar a bola na arquibancada. A torcida foi a loucura. Foi buscar a bola lá. Só deu para ouvir os gritos. Como é que diz o ursinho do pânico nessas horas? Ai, coisa linda. Olha o tiro para o gol. A defesa. A sobra do Brasil. Raul Guitorriani. Consegue evitar a saída. Aí o Rogérião. Deixa de lado. Agora sim pela primeira vez o Raul Nantes está na quadra. João. Pela primeira vez também aqui o Arthur. Com a camisa 10. Aí a tentativa da jogada. Guitorriani. Acelera o Brasil. Raul Nantes. Jogo passivo. Vem o tiro de longe. O gol. É o quarto do João. Mais um para o Brasil que abre frente. Abre frente o Brasil. 10x6 no placar. Boa bola do João mais uma vez. Saltando. Superando o bloqueio e chutando no contrapé do goleiro. Pessoal interagindo. Hashtag Canal Olímpico do Brasil no Twitter e no Instagram. Manda aquele direct. Manda aquela mensagem. E marca a gente nos stories. Arroba Vini Rodrigues TV. Que soe, Joe. E arroba Fabio Vanini 85. Que soe, Joe. Marca também nsportes. Arroba nsportes TV. Marca nsportes. Só nsportes. Marca também arroba cbhb1 nos seus stories. E arroba timebrasil lá no Instagram. E agora 7 metros para a seleção chilena. Tem a chance de diminuir o placar. A seleção do Chile. E é justamente o craque do time que vem para a bola. É o Erwin Felsmann. Já tem 3 gols no jogo. E aí com muita tranquilidade. Para atirar do Rangel. E é gol do Chile. 10 a 7. É o primeiro tempo apenas. Vamos até 30 minutos no relógio. Você que está acompanhando o handball pela primeira vez. O relógio direto. Vai de forma crescente. De 0 a 30. Para sempre que há um tempo. Alguma lesão. Ou a instrução da arbitragem para que o jogo pare. Falta de ataque agora do Brasil. É contra-ataque do Chile. Bora Rangel. Bora Rangel. E o gol. Benjamin Ilhesca. É gol do Chile. Que diminui a diferença. 10 a 8. E aí a torcida acordou. A torcida acordou para fazer o batuque. E chega a bateria. Bora Brasil. Deu aquela levantada. Né galera. Ajeitou a torcida mesmo. Torgulho. Com muito amor. É a galera cantando. Fica aí com o som. Sobe o som DJ. É a festa das arquibancadas. Direto de Recife. O Geraldão é a casa do campeonato. É a casa do sul centro-americano. Segunda edição. E que bacana. Que gostoso. Quer ver essa energia. Vindo das arquibancadas. E Vanini. Você é um cara que gostava de jogar com torcida. Era uma pressão boa para você. Te incentivava. Como é que foi durante toda a sua carreira no alto nível, Vanini? Eu lembro muito no início. Assim né. Um pouco. Oh meu Deus. Gui Torriani. Gol do Brasil. Segundo dele. O décimo primeiro da seleção. Bela bola do Gui. Flutuou ali pelo centro. Retificou bonito o braço. Oh de novo. Aparecendo no oportunismo. Saltou no time. Desceu o braço. Chutou na cabeça do goleiro chileno. Então eu estava falando que... Está torcida. Está torcida. No começo você tem essa questão do ambiente. Sim. De perceber. Às vezes atrapalha. Às vezes não. Mas com o tempo você vai ganhando essa experiência. Você vai blindando isso. E aí acaba que faz parte do negócio. Ter ou não ter torcida. Você está pronto para o jogo. É isso. Então. Let's que bora Brasil. Let's que bora. Aí o tiro para o gol. Defendeu de novo o Felipe Garcia. De ombrinho. Antes o Rodrigo Salinas. Fez esse belo gol. O primeiro dele no jogo. O nono do Chile 11 a 9. Passamos dos 20 minutos. Abraço. Para o Ranieri Trindade. Pessoal. Lá no torneio internacional de Handball Master. Professor Paulo Gilberto na Bahia. Valeu pessoal. Um bom torneio para vocês. Quem também está com a gente aqui na audiência. É o José César. A Fernanda Almeida. Ó. Ela pede um abraço para o Cento. Cé. Handball na Bahia. Olha o Gui Torriani. Para fora. Tem mais gente da Bahia aqui ligada com a gente. A galera também tem o Marcelo Godói. Que é de Brasília. Manda um abraço para o time Mega. Mandando alô. Felipe Menezes. Também sempre ligado com a gente. Handball em foco. Mandando alô. Adriano sempre ligado. Acompanhando. Brasil Handball Master. Já mandou seus stories. Também. Se liga com a gente. Participa o tempo inteiro. Marca suas historinhas. Acompanhe. Torce para o Brasil demais gente. No momento em que o Chile encosta. O Erwin Feldman fez mais um. É o quinto gol dele no jogo. Esse cara é chato. O cara chato. Mas sou mais Brasil. É o quinto gol dele. O décimo do Chile está 11 a 10. João. Que posse. O gol. Rogérião para botar lá dentro. O belo gol do Brasil. Bora Brasa. Foi o primeiro gol do Rogérião no jogo. Nossa. O pivôzão. Você vê a visão de jogo do João. Que passe. Que passe do João. O bração do Rogério ali. Livre. Ele acaba nem girando. Vai soltando o peso. Acha o espaço. Solta o braço. E faz o primeiro gol dele na partida. 12 a 10. Mandar um abraço aqui também para o Betinho. Canhoto. Voador. Craque. Que está lá em dois vizinhos também. Para toda a galera do Paraná. No momento em que faz mais um gol. A seleção chilena. 12 a 11. Dessa vez quem marcou foi o Nicolás Moraga. Camisa de número 15. Ponta direita da seleção chilena. Quem vencer passa em primeiro do grupo. O Brasil joga pelo empate. Tem melhor saldo de gols aí nessa primeira fase. Ou seja. Quem passar em primeiro pega na semifinal o Uruguai. Uma semifinal teoricamente mais tranquila. Quem passar em segundo pega a Argentina. E aí o bicho pega. Falta. Falta cometida pelo Sebastián Ceballos. Posse de bola para o Brasil. Faltando aí pouco mais de 7 minutos para o fim da primeira etapa. Mandar um abraço também para o professor Edmilson. Lá de Sarandí no Paraná. Galera do Paraná sempre ligada. Participando aqui com a gente. Abraço aqui para o Ernesto Júnior. Está com a gente. Hoje estamos com a coordenação da Júlia Cavalheiro. Aniversariante. Está fazendo 19 anos. E também com a Letícia Cunha na operação. E todo o time do Canal Olímpico do Brasil. Para o jogo agora é o Tatá. Primeiro tempo do jogo da seleção brasileira. O que tem direito na primeira etapa. E a galera segue fazendo aquela festa. Por enquanto o Brasil na frente. Mas é um placar apertado. Jogo bom. Dentro do que a gente imaginava né Vanini. Olha Vi. Devido as retrospectivas. Digamos que a gente esperava um jogo equilibrado. Mas eu tinha a expectativa de o Brasil encaixar melhor o jogo. Jogar um pouco mais solto. Essa partida contra o Chile. Está pecando um pouco em finalização. O goleiro do Chile está indo muito bem. Se destacando. E na defesa o Chile também. Está conseguindo se virar contra o trabalho do Brasil. O Rangel está defendendo muito bem. E em suma o jogo está equilibradíssimo. Dizer o que? 12 Brasil, 11 Chile. O Brasil fez a vantagem de 4 a 0 ali no início. Depois do tempo do Garralda. O Chile se recuperou. E aí desde então vem nesse equilíbrio. Nesses quase 23 minutos jogados no primeiro tempo. Bora Brasil. Vamos abrir uma vantagem bacana nesse intervalo. Lembro bem, né? Naquele pré-olímpico histórico com uma atuação de gala do Léo, goleiro ferrugem. O Brasil foi para o intervalo perdendo de 6 ou 5 gols para a seleção chilena. E foi buscar a virada. E a vaga histórica mais uma vez para os Jogos de Tóquio. Foi uma transmissão tensa, cara. Eu digo que foi uma das mais tensas da minha vida, bicho. Foi um momento de muita emoção, né? Que currículo, né, Vinho? Cara. E muita gente às vezes fala, ah, Vinho, legal. Te acompanho no N Sports, no canal Olímpico. E aquela narração do pré-olímpico? E aquele momento? Acho que para mim foi o mais marcante ao seu lado, meu irmão Fabio Vani. Que momento, hein, cara? Que momento. Mas é um novo ciclo, é uma nova história. E que venham muitos jogos, muitas vitórias para a nossa seleção. Saiu o Brasil. Foi falta de ataque. Tiago Petros acelera. Petros vai para dentro. Faz o passe de lado. Arthur, Rogério. Gol do Brasil. Boa, Brasil. Contra-ataque articulado do Petros para o Arthur. Do Arthur para o Rogério. E do Rogério para o gol. Você vai rever. Bela bola. O Tiago vem forte ali pelo centro. Jogador alto. Quando ele salta ameaçando o gol, ele atrai a tensão defensiva. Virou essa bola para o Arthur, que ainda demorou um pouquinho. Percebeu o Rogério sozinho. Recebeu essa bola para mais um gol do Brasil. Rogerão. Juliano Sobrinho. Pessoal do Handboos. Está com a gente a Fernanda Almeida também. Priscila Gonçalves. O Fernando Fonseca. Fábio Pereira Muniz. Pessoal do quarto CPM Maringá. Também aqui o Papel 1970. O pessoal está na terra do Ivan Petrolina. Rodrigo, Rafa, Beta, Papel ligados na transmissão. E a Sec Nolasco também está com a gente. Vanini. Diz. Você gosta de esporte. Você já falou. Você é um atleta das mais diversas modalidades. Você já praticou curling? Cara, esse não, hein? Curling é tipo aquela bótia no gelo, sabe? Sei, sei. Você joga o cubo e vai varrendo. Sim. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. É um esporte curioso, né? Eu nunca joguei, mas reconheço o nome do esporte. E ele traz essa curiosidade, né? Um esporte que não é tradicional para a gente. Nenhum desses de gelo, para falar a verdade. E é uma das grandes atrações dos Jogos Olímpicos de Inverno. Que vão chegar, né? Estão chegando. Edição histórica em Pequim. E claro, o Canal Olímpico do Brasil está trazendo um conteúdo muito bacana. No intervalo de Brasil e Chile. Ou seja, daqui a pouquinho a gente vai trazer um material do nosso quadro dos Jogos Olímpicos de Inverno. Enquanto a gente vê o gol do Chile, mais um aí para a conta do Erwin Felsmann. Para chegar no placar o Chile, a gente tem um conteúdo especial no intervalo para falar sobre o curling. É, então fique com a gente para acompanhar. Material muito bacana feito pelo nosso querido João Barreto. Grande Joãozinho. Vamos lá, Brasil. Com um a menos nesse momento, né? Está ali com os dois minutos do Rogério. Primeiro atleta brasileiro a levar dois minutos no jogo. Momento de concentrar e ficar o máximo possível com essa bola. Raul. Tenta a ligação. De lado, Arthur. Bora, Brasil. Concentra, João. Arthur vai para dentro. Falta. Falta em cima dele. Bora, Brasil. Segue no jogo passivo. João tem que finalizar. Tiro de longe. Defendeu o Felipe. A briga pela sobra do Chile. Estão jogando bem, hein? Estão jogando muito bem os chilenos. Abraço para o querido André Albuquerque. Para o Lucas Prudente. Gabriel Andrade. Todo mundo ligado. E a torcida grita. Defesa, defesa, defesa. Você em casa também. Não podemos deixar o Chile empatar. Brasil com um a menos. Vai girando. Erwin Felsmann. Salinas. Inverte bem. Fecha o Brasil. Bem. Petro. Nossa. Bem, Brasil. Gigante, hein? Gigante o Brasil com um a menos. Isabel Bordini está com a gente. Samanta de Oliveira falando que esses goleiros estão absurdos. Concordo demais, hein? André Moura. Fernando Ferreira. Pessoal do time de Handball Bragantino de Bragança no Pará. Nonato está com a gente. A Priscila Gonçalves fala que o Rangel está um monstro. E está mesmo. A Priscila está aqui. O Sidney Souza também. O Joelzinho. O Joel Alves Filho participando com a gente. A Mariana pedindo um beijo para o professor Giovanni lá do Handball Chanchere. Beijo para você, professor. E agora a falta dura em cima do Santista. O Brasil vai ter a chance de ampliar essa vantagem. Vem para os sete metros. O Rudolf já está com a bola. Bora, Brasil. Aqui também o Ramiro Gonzaga pedindo um abraço ali para a galera de Floriano Piauí. Handball Floriano. Um abraço para vocês, galera. Bora, Rudolf. 13 e 12. 14 e 12. É gol do Brasil. Segundo dele na partida. 14º do Brasil. Por enquanto, o nosso artilheiro é o João com 4 gols. O artilheiro do Chile é o Erwin Felschmann com 6. Siga participando. Hashtag Canal Olímpico do Brasil. E no Instagram, no arroba Vini Rodrigues TV, que é meu Instagram. E no arroba Fabio Vanini 85. Acorda, turma. Acorda, Brasil. Falta de ataque do Erwin Felschmann. É o galo do Vanini para dar sorte. 28 minutos. Me assustou, cara. Não está esperando, não. Olha o Gustavo. Bem, Gustavão. Gol do Brasil. Primeiro dele no jogo para abrir três gols. E agora é o momento chave para o Brasil levar para o intervalo a vantagem. Importantíssimo. Finalzinho de primeiro tempo. A Avenida abriu ali para o Gustavão, que engatou a segunda. Soltou o braço para cima da cabeça do goleiro chileno para mais um. Vantagem importante aí para o Brasil prestar atenção e tentar levar para o segundo tempo. Olha o golaço agora do Chile. Bate na trave, entra. Mais um gol aí para a conta do Rodrigo Salinas. É o segundo dele. Mandar um abraço para o Aleph e para a Carol acompanhando. Grande Aleph, pivô do Esporte Clube Pinheiro. Jogou muito tempo comigo. Um abraço para você, meu amigão. Boa. Valeu, Aleph. O Diogo Rubner fala como o Chile evoluiu ao longo dos anos. É bem verdade, hein? É uma escola. Tem aí também o dedo do Garralda, né? Para tornar uma seleção muito competitiva. Mas, de fato, tem crescido e muito nas competições continentais. Gustavo, para o gol! Ó a Avenida de novo para o Gustavo Aberta. Grande Gustavão. Bota lá dentro. É gol do Brasil para levantar a galera. Rapaz, a turma ali está louca, hein? Está animada, hein? Jogo bom, né, Vi? Jogo que está chamando atenção. Bastante equilíbrio aí nesse primeiro tempo. Brasil jogando, com a torcida apoiando, precisando desse incentivo. Buscando essa vitória no primeiro tempo. Segundos finais. Vamos chegando ao fim da primeira etapa. No intervalo tem curling, hein? Você gosta de curling? Conhece? Não conhece? Conhece? Gosta? Tem curling no intervalo, hein? São os Jogos Olímpicos de Inverno que estão chegando. E claro que você vai acompanhar também os melhores momentos de análise completa do Fábio Vanini. Nesse calorzão que dá até saudade falar do inverno, né? Ah, em todos os cantos do Brasil. Está um forno, bicho. É o verãozão mil grau. Vai acabar o primeiro tempo. Brasil fecha, fecha, Brasil! Falta de ataque. Vai acabar a primeira etapa. Que pena. Mais dois segundinhos ali. O Gustavão anotava mais um. Fato é que vamos para o intervalo com 16 para o Brasil, 13 para o Chile. 16 Brasil, 13 Chile. Depois de um sufoco, né? Por algum momento, Chile encostando no placar. Brasil leva para o intervalo a vantagem de três gols. E com esse resultado, está se garantindo na primeira colocação do grupo. Mais pela frente teremos 30 minutos. É o segundo tempo que vem aí. Daqui a pouquinho aqui no Canal Olímpico do Brasil. A gente já volta. Não sai daí. Segura na emoção que o jogo está bom. Dá para ir no banheiro. Daqui a pouquinho a gente traz os 30 minutos finais de, por enquanto, o Brasil 16, 13 para o Chile. Aqui no Canal Olímpico do Brasil. Hoje, 12 de dezembro de 2020. É o dia que o esporte brasileiro ganha um Canal Olímpico do Brasil. Espetacular a virada brasileira, Vanini! 12 para o Brasil! Um canal dedicado 100% para os nossos atletas olímpicos. Rebeca, um trate do Brasil! Para os nossos eventos olímpicos. Bom dia, Brasil! Boa noite, Tóquio! Topo de medalha no ar com o Bruno Fratz. Brindeza! Parabéns, 17 mil também! Não só do alto nível, mas desde ali da base. São os Jogos Pan-Americanos Juniores de Cali. Eu estava no handball, fui para o salt e agora estou aqui no tatame. O Canal Olímpico, para mim, é um sonho. Agradecer muito ao Canal Olímpico do Brasil por estar transmitindo. Estou muito, muito, muito feliz. Te prometo, vai ser bom demais! O N, a décima quarta letra do alfabeto latino, surgiu por volta do ano 1000 antes de Cristo. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza, legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas, a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Com infinidade de esportes, até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo. Vai para dentro, passe para o Rogério, o golaço! O Brasil! Está em foco! O Brasil venceu, Vanini! Vamos para o Japão, Vini! Tem o passe na ponta para fazer gol do Brasil! Estão indo muito bem nesse início de partida, nesse torneio de preparação aí, nesse amistoso de preparação. Eu sou fácil, filha, se você assistiu esse jogo, a gente falou que eu estou morrendo de coração. Foi um negócio lindo de ver, eu me emociono por eles, porque eu sei o quão eles trabalham duro para isso. Você acompanhou o título do Brasil nos Jogos Panamericanos Júniors em Cali, na Colômbia. Ouro para o Brasil no handball masculino, bronze no handball feminino. Pai, posso te contar um segredo? Aí o pai já se acha, né? Claro, filha, adoro segredos. Ela foi para o quarto, vi aí bem baixinho, ela falou assim, pai, manda um beijo para a mamãe hoje também, coisa linda, minha filha, até me emociona. Beijo para você, cara, beijo para você, Sereninha, você é incrível, filha. Garoto, que momento, que emoção. Vamos para o jogo, ó. Agora o Chile fica à esquerda do seu vídeo e o Brasil à direita. Vamos para 30 minutos finais de emoção nessa primeira fase do segundo campeonato sul-centro-americano. O ginásio é o Geraldão em Recife. É a casa do Brasil para essa competição. Primeiros trabalhos na bola. Vale destaque, né? O craque da seleção chilena no primeiro tempo foi o Erwin Felschmann. Com seis gols, o camisa quatro. Ó, já chegou, né? Primeiro gol agora do Esteban Salinas. É gol do Chile. E o Brasil, de fato, volta para o jogo com o César Bombom. Bombom está no jogo. E o Brasil também volta diferente. O Dutra está na quadra. Participando aí o Léo Dutra. Já com a bola ali na central. Raniel na meia-esquerda. O Gustavão na meia-direita. O Rudolf na ponta-direita. E eu não vi ainda aqui na ponta-esquerda se é o Kleber ou se é o Gui Torriani. E o Rogarião na referência ao pivô brasileiro para esse segundo tempo. Raniel. Léo Dutra. Rani. Tiro de longe. Defendeu o goleiro. Só para confirmar, é o Kleber Andrade. Quem aparece aqui pela ponta-esquerda do Brasil. Já na marcação. Vem Chile. Brasil tem dois gols de vantagem. Rodrigo Salinas. Está aí o cara, ó. Meia-esquerda. Talentoso. Habilidoso. Chutador. Camisa 4, Erwin Felschmann. Trabalha com o irmão dele, o Emil Felschmann. Camisa 10. É o armador central. Erwin. Emil. Agora aqui com o Rodrigo Salinas. Emil. Bem, bombom. Bom, xibom, xibom, bombom. Que defesa. Bem demais, bombom. Primeira defesa dele no jogo. Vem o Thiago Petros. Raniel faz a finta e a falta. Falta em cima do Rani. Ficou na bronca ali com o árbitro. Foi reclamar ali o Raniel. Não curtiu a entrada do defensor chileno. Posse de bola para o Brasil. Acho que ele não curtiu muito a marcação do árbitro, que chamou a falta muito antes do lance mesmo se concluir em falta. Posse de bola do Brasil. Cabeça no jogo. Vamos para o ataque. 16-14. Dutra. Olha o Rudolph. Trabalhando centralizado. Acelera. Raniel. Passe forçado. Passe forçado. Raniel. Ai, ai, ai. Escapes. Contra-ataque chileno. Bora, bombom. E a falta marcada. E aí... A posse de bola é do Chile. Falta. Foi cometida ali. No contra-gol pelo Léo Dutra. E aí o Brasil não conseguiu fazer a troca. Ficou o Léo ali no primeiro defensor. Aí a bola na ponta. Léo. E valeu a pena, hein. Valeu a pena ter ficado. Rouba a bola o Léo Dutra. E aí o Thiago Petros e o Rogerão ali se trombaram na saída de quadra. Aí são as torres gêmeas, né, cara. É um choque de gigantes, rapaz. Sai o Thiago, os defensivos, gigante defensivo. E entra o Rogério, o gigante ofensivo. Rogerão. Nosso pivô atua no Benfica de Portugal. O Thiago Petros atua no Barcelona da Espanha. Companheiro de equipe aí do Raniel. Dois dos destaques brasileiros também na nossa seleção. Mandar um alô aqui pro Vitor Jean acompanhando com a gente. Pra Zoraide dos Santos. O Felipe mandando um abraço aqui pra todos os selecionados que vão jogar a Copa América Master no Chile. Que agora eu tô com as datas aqui, depois eu falo pra vocês. O Ronaldo Cunha também participando com a gente, curtindo demais as transmissões. Quem mais aqui? O Fábio Muniz mandando seu alô. Cadê a Aninha? Até a Aninha aqui também mandou. A Aninha Gomes pedindo um alô pra toda a galera da equipe do VHC, Vitória Handball Club. Bora, bombom! E o gol! Gol do Chile. Sebastião Ceballos completa aí, Vanini. Cara, é isso aí mesmo. A galera acompanhando, torcendo. Jogo dificílimo. Um gol pro Brasil. Deixa eu achar aqui. Vou achar as datas e já falo pra vocês. Você tá revendo aí o show de imagens. 16 a 15 encostou no placar. O Chile. O Fábio Muniz, que tá participando com a gente, pergunta se eu assisti França e Dinamarca pelo Europeu. Não tem muito a ver com esse jogo, mas nossa, que jogo, hein? França e Dinamarca. E as semifinais, como é que vão ser, cara? Vai ser demais, hein? Do Europeu? É. Ave Maria. Rapaz. Esse jogo, França e Dinamarca. A Dinamarca jogou bem o... Venceu o jogo inteiro, praticamente. A França arrancou a vitória no finalzinho por um gol, 30 a 29. Jogaço. E agora um golaço do Gustavão, pra dar aquela respirada no placar. 17 a 15. A gente vai ter nas semifinais da UEFA Euro, né? Simplesmente... Que UEFA Euro, cara? Tô falando UEFA aqui. Errou! EHF Euro. França e Espanha. E Suécia e Dinamarca, cara. Dois jogaços. Clássico de rua, né? Suécia e Dinamarca é o clássico dos vizinhos. Uma escola bem parecida. França e Espanha. Ah, só seleção monstra, né? E achei aqui, hein, Vi? Ó! Que bela. Mais um gol pro Brasil. 18-15 no placar. Vibra o Raniel. Solta o braço, Ranney. Quarto dele na partida. E as datas do Master, que vai ser realizado no Chile, é do dia 6 ao dia 10 do 4. Boa! Então tem um tempinho de preparação aí. Vamos aí, a seleção brasileira, a Master, representar o nosso handball lá no Chile. Cinco minutos, segundo tempo. O Brasil segue com três gols de vantagem, né? Nesse segundo tempo, o Brasil fez dois. E o Chile também fez dois. Muitas mensagens chegando. Daqui a pouco tem mais abraço, tem mais alô. Porque vem aí a seleção chilena. Olha o trabalho na minha esquerda. Marcação forte do Gustavão. Gira, gira, busca o espaço. O time do Chile, sete metros. Falta do Rudolf. Sete metros pro Erwin Felschmann bater. Rosenan Cordeiro tá acompanhando. O Alisson Neves fala aqui, ó. Um alô pros lendários do Rio de Janeiro. Um time de handball LGBTQIAP+. Carioca. Então abraço pros lendários. O Guarama do alô aqui também. Araújo, Fábio Muniz. Pessoal do Movimento Verde Amarelo. E o gol. Mais um gol pro Erwin Felschmann. Mais um gol pro Chile. 18 a 15. Luan Becker, João Xavier, Gabriel Andrade, Karen Stefani. E o Thiago Nunes. Tá com a gente também. Falou que amanhã não vai vir assistir a semifinal com a gente, Vanini. Como não? Vai tá no ginásio. Ô, louco. É, o Thiagão aqui. Leva um cartaz. Vini, Vanini. Boa, hein? Faz um cartaz ali que aí você vai ser o cara dele. Ô, Thiago. Ô, Thiagão. Missão pra você, cara. Leva um cartaz. Vini, Vanini, do Canal Olímpico. Nossa senhora. E a gente vai mostrar você na transmissão. Bora? Arrepiei. Arrepiei. Então, Thiagão, sua missão amanhã, cara, é levar um cartaz e ficar lá do outro lado, na frente da câmera, que a gente vai mostrar você na transmissão. Fechado? Leva vários cartazes já. Já inventa um monte de coisa ali, mano. É isso. É o Brasil pedindo. Vem Gustavão na trave. Rebote do Chile. Bora, bombom. Bora, bombom. A bola já foi, produção. E o gol do Chile. Mais um aí pra conta do Erwin Felschmann. É o oitavo dele. Metade dos gols do Chile é desse cara aí, o camisa 4. 18 a 17. Momento ruim. Momento de... Aquele nervosismo, né? Sete minutos do segundo tempo. Bom ligar aquele sinal de alerta, né, Vanini? Sempre bom ligar aquele sinal de alerta. O Brasil ainda na vantagem de um golzinho. Handball é um esporte tão dinâmico, né? Que qualquer segundo ali é perigosíssimo. Dá vantagem pro time que tá atrás. Então, muito atento o Brasil no jogo. Aproveitar aqui e mandar um abraço pro Ivaldo Júnior. Que ele fala assim, ó. Gostaria que mandasse um salve pro Clube do Tocantins. Miracema Handball. Apa Paraíso. Rende Vida. Aí ele fala que não tem o Twitter, não tem. Que tá tentando faz tempo mandar um alô. Então, aquele alô pra vocês aí. Valeu. Ivaldo Júnior, um abraço pra todos vocês. Boa, turma. A audiência espetacular do Rende Fan. Nessa noite de quinta-feira. Amanhã tem as semifinais e depois de amanhã a grande decisão. Rogério. Meu Deus. Gol do Brasil. E o Rogerião lá dentro. Pra desafogar. Pra tirar pressão. Abre dois gols o Brasil. E agora defensivo. Tem que ir se ligar na defesa. Parar esse ataque chileno. E aí voltar a marcar. Abrir um pouco mais nesse placar. Pra dar aquela respirada. Continuando jogando forte. Vem o Chile. Vai trabalhando o Salinas. Emil Felsmann. Procura o Erwin Felsmann. Que é o cara. Coloca na ponta. Na trave. Rebote é dele. Zervi. Vem Bombom. Bom, xibom, xibom, bom, bom. Bombom. Gigante. Vanini. Importantíssima defesa do Bombom. A gente pedindo aqui pra defesa do Brasil. Parar esse ataque chileno. E parou nas mãos do Bombom. Vem o Brasil pra mais um ataque. E a chance de aumentar essa vantagem. Ó, o Thiagão falou aqui, hein. Pode deixar que o cartaz eu vou levar amanhã no ginásio. Ah, garoto. Quero ver, Thiagão. Aquela moral, hein. O Arroba Buteus fala aqui, ó. A próxima vez que o Vanini imitar um galo e me assustar, eu vou detonar ele na internet. O galo é a marca registrada do nosso Fábio Vanini. A verdade não sou eu que imito. Eu trago o galo dentro da mochila, né. E aí eu belisco e ele canta. Certo. E agora mais um gol do Chile. Sebastián Ceballos. No contra-golpe, né. A gente acabou não vendo o gol, mas viu ali a bola dentro. Então, momento de tensão. Encosta de novo. Agora a gente vai ver, ó. No 2x1, tava sem goleiro o Brasil e o Ceballos botou lá dentro. 19x18. Bora, Brasil. Bora, Brasa. Daniel. João. Rogerião tava livre pedindo bola. Gustavo forçou na ponta. Recupera o Rudolf. Puxaram pelo pescoço, hein. Deram uma gravata no Rudolf. É falta pro Brasil. E aí chega o Rodoboy, né. Chega ali o outro Rodoboy. Os Rodoboys. Pra dar aquela secada na quadra. Questão de segurança dos atletas. Bora pro jogo. É posse de bola brasileira. Com quase 10 minutos. Quase um terço da segunda etapa. Participe no Twitter. Hashtag canal olímpico do Brasil. Turma também que participa no Instagram. Daqui a pouco eu falo como, hein. Quem não decorou ainda, daqui a pouco eu falo. Tem falta o Brasil. João. Aí o trabalho pela meia-direita. Gustavo. Rani. Falta. O limite ali. A falta. Do pequenino. Camisa 13. O Francisco arrumada. Aniel. Coloca de lado. Vai descendo o Brasil. E o tiro do João vai fora. Desperdiça a chance o Brasil. E aí tem a chance do empate nessa posse de bola. A seleção chilena. Com 10 minutos do segundo tempo. Rapaz. É hora de fechar a casa. Rodrigo Salinas. Emil Felschmann. Erwin. Emil. Salinas. Olha o Emil. Erwin. Tá na cola dele ali o Petros. Erwin. Vai girando o Chile. Busca o espaço. Bem defesa. Sube. Ponsiano. E na sequência a falta. De ataque. Ou melhor. A falta na defesa do Brasil. A bola era brasileira. A falta do ataque chileno. 19 e 18. Raniel. João. De novo com o Raniel. Olha o Gustavo aí. Vai girando a seleção brasileira. Um terço do segundo tempo. Já foi. Com esse resultado. O Brasil vai se garantindo na liderança. João. Que jogada na trove. É 7 metros. 7 metros para o Brasil. Boa João. Joãozinho. On fire. E vem mais uma vez para o 7 metros. Rudolf. O Rockport. Ponteiro brasileiro que atua no handball francês. Bora Rudolf. Pro gol. Vanini. Três jogos até aqui. Brasil não errou nenhum tiro de 7 metros, cara. Bem demais. E os canhotos, né? Assumindo ali a posição dos 7 metros. Tanto o Chufa como o Rudolf. Bem equilibrados ali na cobrança. Conscientes. Cobrando bem demais. 20 a 18. Brasil volta a abrir dois gols. Vai girando a seleção chilena. Emil. Salinas. De novo com o Emil. Vai para dentro. Salinas. O Erwin vai puxando para o tiro. Passe não foi bom. Quase deu aquela andada maroto. Salinas. Erwin. Emil. Tem que fechar. Erwin. Tenta o passe por dentro. Brigo. Raniel está viva. A bola vai bombom. Segue o jogo. Sai que é sua, bombom. Contra-ataque brasileiro. Gustavão para fazer. Tiago Petros lá dentro. Estava faltando dele o craque brasileiro. Dos grandes defensores do handball internacional. Também anota o seu golzinho. E ali estava bonito, né? Livre de marcação. Fuzilou e obriga o Matheus Garralda, o técnico espanhol do Chile, a parar o jogo, Vanini. Vem demais o Tiago, que atuando defensivamente, o Brasil recuperando a posse de bola. Ele acaba sustentando o contra-ataque brasileiro. Nessa oportunidade ele acabou caindo ali como pivô. A defesa do Chile desorganizada, desequilibrada. Gustavão chegando forte, percebeu o Tiago sozinho ali na linha dos seis metros. Fez o passe para o nosso maior defensor, que virou e fez um golaço de pivô. Você vai rever, ó. Alguns dos lances. Esse foi o tiro do Gustavão, que beijou o travessão. Brasil, nesse momento, volta a abrir três gols, né? Consegue mais uma vez aí essa vantagem interessante. A seleção brasileira. Está revendo aí outra bola que beijou a trave no tiro do Sebastião Ceballos. Bora para o jogo, Brasil. Gustavão gira com o Rudolf. Ah, não. Aquilo lá não é replay, rapaz. Os caras querem derrubar nós, né? Os caras estão de brincadeira, hein? Pô, a Ciri Bola é para o Chile. Vamos mandar um abraço, então. Aqui já faz tempo que a gente não manda abraço. Mandar um abraço para o Cebola. Opa! Que é o vice-presidente da Confederação Brasileira de Handball. Está lá no ginásio. Mandou uma foto agora aqui no meu zap do jogo. Um abraço para você, Cebola, acompanhando tudo aí. Mandar um abraço também para o Wellington, da Federação Paulista. Aquele abraço para você, Wellington. Aí o Bombom para defender de novo. Encaixa o Bombom! Ligados com a gente também está o Wagner, da Handcola. Desenvolveu produto novo. Desenvolveu uma cola spray, vi. Está voando aí no mercado o Wagner. Que beleza, hein? Aí o contra-ataque do Chile. Bem Bombom! Para fechar a porta! E na sequência, ali a infração do camisa 2. O Sebastião Ceballos é bola do Brasil! Para abrir essa vantagem, Brasil. Para abrir quatro gols. Bora! Gotardo Castro, Cristiano Carmo. O Tom de Carvalho. Pessoal do Itaporã Handball Club ligados e torcendo pelo Brasil. Valeu demais, handifã. Elton, a Duarte, Roberta. Abraço para a família do Gustavão. Que está em peso, hein? Família do craque Gustavão está em peso. E a esposa e a cunhada também no ginásio acompanhando, mas também de olho na transmissão. Beijão então para a Roberta e para toda a família do craque Gustavão. Diogo Santos e a audiência que está ligada. Aninha Gomes também está com a gente aqui, pessoal do VHC. O Gotardo Castro também pede um abraço aqui para a galera do Hande 2, Hande 2, do professor Ricardo de Rio Pomba. Aí ele fala assim, na moral, vai, nunca pedi nada. Rapaz, é só um abracinho. Boa, Gotardo. Vem o Chile, bola para fora. Finalização de longe. Finalização de longe. Oxi! Finalização de longe da seleção chilena. E a bola foi direto para fora. João Raniel para o gol do Brasil. Mais um gol para o Brasil. É o quinto do Raniel. 22 a 18, abre 4 a seleção brasileira. Você vai revendo o detalhe. Trabalho ofensivo do João. E o tiro de longe. Do Raniel. Já chegando a metade desse segundo tempo. E a galera segue fazendo aquela festa na arquibancada. Segue fazendo barulho, segue torcendo. É o Ginásio Geraldão. Ginásio Geraldo Magalhães, no Recife. É a casa da segunda edição do Sul Centro-Americano. Erwin. Sebalhos na aproximação. Salinas vai para dentro. Linda jogada. E a falta. Dois minutos. Dois minutos ali para o Ponciano. É o segundo dele. Então, para fora do jogo. O Ponciano levou dois minutos nos três jogos. Levou contra o Paraguai. Levou contra a Costa Rica. Leva hoje também contra o Chile. Falta para a seleção chilena. Quase chegando a quinze minutos. Os guerreiros em quadra. É a última rodada da fase de grupos. E aí a falta de ataque. Atropelou o Erwin Feldman. Posicionamento defensivo espetacular do Gustavão. Que vibra e vibra bonito para a galera. Gustavão que atualmente está jogando no Chambéry Mont Blanc da França. 1,88m. 26 anos. Atleta formado no Pinheiros. Passagens pelo handball de Portugal e Espanha. Está aí o Gustavão. Na armação central. Rudolf. Olha o Raul na quadra. Chama a jogada individual. E faz o gol. Raul. Primeiro dele no jogo. E vibra demais. Foi um golaço. Bela bola do Raul. Abaixou o tronco. Buscou o espaço ali para fora. Equilibrou o corpo e conseguiu esse gol para o Brasil. Olha o professor Fábio Vidotto também acompanhando com a gente. Ele que faz um trabalho lá em Tietê, interior de São Paulo. Um abraço para você, Fábio. 23,18. Trabalha ali a posse de bola. O Emil Feldman. É o central. Camisa 10. Deixa a bola de lado. Vem na movimentação ofensiva. Agora com o Erwin. Passe é bom. Bora, bom, bom. E o gol. Gol do Chile. No limite ali da área. Gol convertido pelo Esteban Salinas. É o quarto dele no jogo. Na dúvida, é gol ou de Feldman ou de Salinas, né? Tem dois Salinas, dois Feldman. E os quatro já marcaram no jogo, hein? Rapaz. Gustavão. João. Gustavo. Deixa com o Rudolf. Acelera o Brasil. Raul, João. De novo a abertura. Gustavo. Erro no passe. O gol está livre. O gol do Chile. Esse tipo de erro não pode acontecer. Brasil jogando sem o goleiro, né? Optando ali pelo... Pelo jogo da superioridade. Agora o Bobão de volta à quadra. E um erro de passe simples. Facilitando demais o gol para o Chile. E para o jogo aí o professor Marcos Tatar. Então manda um abraço para a Karen Stefani. Pessoal da LMN... LMD Handball em Maracanau. Felipe Henriquez falando NHL e Handball numa noite de quinta. Why not? Também curte o hockey aqui o Felipe Henriquez. Fernando Ferreira. Juliano Sobrinho. Também aqui o Fernando Fonseca. Lori Bastos. Doutor Anderson Cunha. Muito obrigado aí a todos os fãs do Handball. Os Handfans. Pela audiência. Enquanto a gente acompanha alguns dos momentos. Pausa do... Do Tatar num bom momento, Vanini. Acho que ele pede esse tempo logo depois de um erro, de uma movimentação. Quando o treinador opta pela tirada do goleiro, jogo da superioridade ou até mesmo para igualar o jogo ofensivo, quando a gente tem dois minutos, a gente tem que ter esse trabalho muito bem treinado para poder realizar ele com eficiência dentro de quadra. Porque qualquer errinho culmina na roubada de bola da equipe adversária e um gol sem o goleiro ali para fazer a defesa. Que nem no caso o João acabou errando um passe simples, roubada de bola do Chile, a empurrada para o gol do Brasil, sem chance do retorno do goleiro, do bombom no caso, para impedir que essa bola entrasse. Então, num jogo equilibrado como esse, é um erro que não se pode cometer. Boa, boa. Então, cabeça no lugar, Brasil, faltando menos de 13 minutos para o fim do jogo. Brasil com a saída de bola. Já de volta aí com todo o seu elenco, com todos os seis jogadores de linha. Você está vendo lá no alto o Fábio Chufa, está de volta à quadra, ponta direita do Brasil. Segue na armação, Gustavo, João e o Raul, que está aí com a bola. Kleber Andrade na ponta esquerda, a conexão e o gol! Oh, meu Deus! Do Kleber para o Gustavo, o Gustavo para o gol! Que movimentação do Brasil, chegando a bola ali no Kleber, virando essa bola na aérea para o Gustavo, um passe um pouco baixo, o Gustavão pegou ela ali saltando na linha do joelho, mas conseguiu empurrar para dentro do gol. Quarto gol do Gustavão no jogo. O artilheiro brasileiro ainda é o Raniel, com cinco gols. Tiro de longe do Erwin, pegou o bombom, bora! Chufa! Para ficar com a bola. Posse de bola é dos guerreiros. Brasil com quatro gols de vantagem. Mas é um jogo chato, é um jogo que o Brasil não pode dar mole, não. É uma seleção bem ajeitada, bem ajustada, essa seleção do Chile. Raul, Raul Nantes, joga no Dinamo Bucaresti da Romênia. 31 anos, 1,94 metros, já há 13 temporadas no handball europeu. Tiro para o gol, falta. Falta cometida pelo Esteban Salinas. Raul Nantes, que no Brasil defendeu as camisas do Pinheiros e do São Caetano. Ele aí com a bola, Raul. No limite, João, fica com ela. Vai girando a seleção brasileira, o jogo passivo. Tiro do João, a bola bate na trave, não entra. Levou sorte agora o Felipe Garcia. 24-20. Aí o trabalho de lado, Emil. E essa bola está viva, que isso? Está valendo não, pisou na linha. O Erwin, a bola ficou ali serpenteando. E a posse é do Brasil, com quase 20. Vem o Raul. No contra-golpe, coloca de lado. E aí trabalha com calma. Mais uma vez a seleção brasileira com 19 minutos do segundo tempo. João, Raul. Distribuição agora na meia-direita. Se movimenta o Rogerião, recebe essa bola. Vem o Brasil. João. Tenta a conexão. Raul, bola na ponta. Kleber. Se desvencilha da marcação. O Chufa está por ali também. Bola brasileira. E sete metros. Falta no Rogerião. E aí, pede a presença do Rodoboy. O árbitro. Falta cometida pelo Erwin Felsmann. Boa bola. O Rogerião acabou recebendo, fazendo giro, sofrendo contato. Conseguiu uns sete metros para o Brasil, onde o Brasil estava encontrando dificuldade para transpor essa defesa do Chile. Bem posicionada. Arrancamos os sete metros. Vem o Rudolf para a cobrança. Bora, Rudolf. Por enquanto, 100% de aproveitamento. Mais um para o C, Rudolf. Na linha dos sete metros. Bora, Brasil. Vem Rudolf. Para o gol. Hashtag categoria. Bola lá dentro. E o jogo parado. Tempo solicitado pelo Matheus Garralda. Tempo do Chile. No momento que o Brasil abre cinco gols. 25 a 20 no placar. E o pessoal está interagindo conosco no Twitter. Hashtag Canal Olímpico do Brasil. Também lá no Instagram. No arroba Vini Rodrigues TV. Que soi, Joe. E no arroba Fabio Vanini 85. Que soi, Joe. O pessoal pode mandar aquele direct. Pode marcar nos stories. Com o Ecio agora, Vanini. É o Fabio Vanini com o Ecio. Com o Equinho. 25 a 20. Brasil numa boa situação. Faltando aí dez minutos. Mais três segundos para o fim do jogo. Hoje a coordenação é da Júlia Cavalheiro. Aniversariante do dia. Está fazendo 19 anos. Parabéns para a Júlia. Também a nossa Letícia Cunha. O time do Canal Olímpico do Brasil. Fazendo a diferença mais uma vez. E aí? Mandar um abraço para o Júnior. Acessor da Confederação Brasileira do Handball. Ligado aqui. Está sabendo tudo, Júnior. Sabe até que é aniversário da Júlia. Aqui da N Sports. Um abraço também para o André. Que é responsável pelo marketing da Confederação Brasileira de Handball. Valeu, André. É ele que está sabendo o aniversário da Júlia. Boa, boa, boa. Vamos para o jogo. Daqui a pouco tem mais abraço. É só participar na hashtag Canal Olímpico do Brasil. Lá no Instagram. Arroba Vini Rodrigues TV. Arroba Fabio e Vanini 85. Também curta aí as redes sociais do Time Brasil. Arroba Time Brasil. Tiro para o gol desequilibrado. Gol do Benjamin Caleja. Chute surpresa. Belo chute do camisa 23 do Chile. É o Benjamin fazendo o primeiro gol dele no jogo. Raul. Conexão ali com o Petros. Não funciona. Tiro para o gol. Oh, meu Deus. E um golaço do Ponciano. Fazendo dele. Soltou o braço. Olha lá a manivela. Braço baixo. O corpo dele também em queda, né? Estava caindo o Thiago Ponciano. Conseguiu subir essa munheca. Um belo gol dele. Thiago Ponciano. Ponciano que atua lá no Cuenca. Ciudad Encantada da Espanha. 27 anos. 1,94 metros. Natural de Foz do Iguaçu. Olha o gol dele aí, ó. Também atua no Maringá. No handball brasileiro. O Ponciano fazendo esse belo gol. É um cara fundamental na defesa. Mas também guarda os seus golzinhos. Crack Ponciano. Tem os irmãos também. Um abraço para o Rodrigo e para o Charles. Os irmãos do Ponciano. 26, 21. Tiro para o gol. Bom, bom, bom. Chibão, chibão, bom, bom. É para defender. Está bem demais o ataque do Chile. Depois da finalização, o retorno e o balanço defensivo está bem rápido. Impedindo um pouco essa transição em velocidade da seleção brasileira. Gira a seleção brasileira. Raul, João. Na aproximação, Arthur. Aí o João vai para dentro. Abrir o Avenida. Falta. Falta em cima dele. E aí, mais uma vez, jogo parado. Chega o Rodoboy. Quadra bolhada. Pista interditada. E a posse de bola é do Brasil. Agora são 21 horas e 37 minutos. Repita, 21 e 37. É o Canal Olímpico do Brasil trazendo as emoções para você do 2º Campeonato Sul-Centro-Americano. Aí o Raul. Na aproximação está por ali o Arthur. Chega o Rogério. Raul, João. Olha o Arthur na finta. João de novo. Raul para o gol. Ó. Segundo gol do Raul na partida. Brasil abrindo frente. 26-21. Resposta do Chile. Está marcada a falta. Falta 7 metros porque a defesa do Brasil ocupava o espaço da área. Corrigindo 27-21. Falei 26-21. 27-21. E vai entrar o Rangel, hein? Vai sair o bombom. Entra o Rangel. Para tentar defender aí os 7 metros do Erwin Felschmann. Menos de 8 minutos para o fim. E aí, né? Diminui. O placar. O Chile 27-22. João. Raul. Que, aliás, tem aproveitado muito bem essa oportunidade. A gente está fazendo uma grande competição até aqui. O camisa 49 brasileiro. Arthur. Raul. Faz a finta. Deixa com o Arthur. De novo. Gira o Brasil. Busca o espaço. Lindo. Lance. Raul. Para o gol do Brasil. O Brasil escorregou. E o gol do Brasil. Terceiro dele no jogo. Boa bola do Arthur. Que recebeu essa bola no centro da quadra. Né? Num giro de posições. O Raul acabou se posicionando ali na meia-direita. O Arthur, que era o meia-direita ocupando o centro, fez a quebra para o Raul. Na tentativa de roubada de bola do jogador chileno. Né? No erro do deslizamento. O Raul acabou conquistando esse espaço de mão trocada ali pelo lado direito. Acabou fazendo mais um gol para o Brasil. É o vigésimo oitavo. Brasil vinte e oito. Chile vinte e dois. Vinte e três minutos e trinta e seis jogados. Repita. Vinte e três e trinta e seis jogados. Ou seja, faltam menos de sete para o fim da partida. E o Brasil em ótima situação. Vai encaminhando aí a primeira colocação do grupo B para pegar o Uruguai amanhã na semi. Quase deu para o Chufa. Aí a tabela, o passe entra. Sete metros de novo para o Chile. Olha o Henrique Holanda aqui. Transmissão incrível. Vamos, Brasil! Alô para o pessoal da Univap de Apodi no Rio Grande do Norte. Também aqui o Eduardo Valim. O Yudi, que não é aquele do Playstation. É o Yudi Gabi. Falando que o Raniel está jogando demais. Muito obrigado pela audiência. Bora, Bombom! Bora, Bombom! Bom, na trave! Boa, Bombom! Errou o Erwin Felsmann! Bem demais. Eu não sei se esse chute foi direto na trave ou se o Bombom chegou a tocar nessa bola. Mas importantíssima a defesa agora do Brasil para dar essa segurança. Tem mais um ataque. Estamos chegando aí nos cinco minutos finais de partida, Vi. Boa! Se ele tocou, defesaça. Se ele não tocou, boa, Bombom! Porque assustou o cara. O cara tremeu. Aí o trabalho. Raniel, falta! E dois minutos. Dois minutos. Vai descansar um pouco aí, Francisco Arrumada. Vai para o cantinho da reflexão. Reclama ali de um toque no rosto, né? O Raniel. E entendeu também dessa maneira a equipe de arbitragem. Apesar do protesto, da indignação do pessoal do Banco de Reservas da Seleção Chilena. Tem cartão amarelo ali direcionado ao banco também. Se a gente conseguir rever esse lance, né? Porque a reclamação é bem assintosa do Banco de Reservas, da Comissão Técnica do Chile. Fato é que agora o Chile se defende com um a menos. E o Brasil, que não tem nada a ver com isso, vai tentar ampliar essa vantagem que já é muito boa. É a maior vantagem no jogo, aliás. Seis gols de frente. A gente não teve o replay, Ivan, e dessa primeira imagem, você achou que foi um lance para dois minutos? Foi algo mais hostil por parte do jogador chileno? Hoje em dia, no handball, os árbitros têm punido bastante. Esses contatos, mesmo que sem querer, no rosto do jogador. Se foi, faz parte do jogo. Eu achei que foi um pouco precipitado do árbitro. Ele entrou um pouco na emoção, ali acabou punindo. Pode sim ter chegado um pouco mais forte. O Matheus Garralda estava reclamando ali com a mesa da diferença de estatura, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver o lance em si. Se chegou tocando na cara, está certo o árbitro. Dois minutos. E segue o Brasil com um homem a mais. Boa, segue ali no cantinho da reflexão arrumada. Camisa 13. E para não atacar em inferioridade numérica, saca o goleiro. A seleção chilena vem no 6x6. Está com ela aí o Benjamin. Na trave. Recupera a bola o Brasil. Chilfa. Brasil com um a mais ainda por um minuto. Mais uns trocados. 28x22. Por enquanto, o artilheiro da seleção no jogo, Raniel. Cinco gols. O artilheiro do jogo é o Erwin Felsmann, do Chile, com oito. Daniel. João. Olha o Arthur. João de novo. Acelera o Brasil na ponta. Bora, Chilfa. Bem, Chilfa. Gol do Brasil. É apenas o segundo dele no jogo. 29x22. Bela bola virada para o Chilfa. Conseguiu até pingar para ocupar o espaço. Abrir bastante o ângulo. E finalizar para mais um gol do Brasil. É o segundo dele. É o segundo gol do Chilfa. No primeiro tempo acabou errando umas finalizações. Mas agora no segundo tempo recebeu essa bola. E foi preciso na finalização. 29x22. Brasil vai se aproximando da vitória. Conseguiu, na verdade, nesse segundo tempo, ampliar a vantagem. Que no intervalo era de três gols para, por enquanto, sete de frente em relação aos chilenos. Boa, boa, Brasil. Recuperação ali do Kleber. Vai para o chão. Thiago dos Petros. Acelera o Raniel. Já de volta ali, né? Completa agora a escalação. Do Chile. João. Aniel. Aniel. Aproximação. Arthur. Vai para a finta. Coloca na ponta. Chufa. Gol do Brasil. Mais um para o Chufa. A essa altura, 30x22. Brasil com a vitória nas mãos. Fábio Vanini. Praticamente, vitória garantida. Vi faltando aí quase 2 minutos e 15 segundos para terminar esse segundo tempo. O Brasil conseguiu fazer essa vantagem agora de oito gols. A equipe do Chile continua lutando. Mostrou bastante qualidade no jogo. As duas seleções acabando errando algumas sinalizações para as boas atuações dos goleiros de ambos os lados. O Brasil foi um pouco superior dentro de quadra e vai sair daí com a vitória hoje. Classificando em primeiro do grupo. Amanhã tem uma tarefa importantíssima numa semifinal de campeonato sul-centro contra o Uruguai. Um jogo de bastante concentração da seleção brasileira para conseguir a vitória e chegar na final desse campeonato. Boa. Faltando aí um minuto e meio para o fim do jogo. Brasil, portanto, encerrando como a melhor campanha na fase de grupos. Três jogos, três vitórias. Mas resta saber qual vai ser o placar final. Se o Brasil marca mais algum golzinho. Se o Chile consegue diminuir o prejuízo. E aí está parado o jogo. Marcado o toque ali do Santista. O Guilherme Borges, camisa 8 brasileiro. O Santista atua no León da Espanha. Certamente o pessoal lá em São Bernardo do Campo na audiência. A família do Gui também torcendo demais. Por esse atleta que representa o futuro do handball brasileiro. Minuto final. Brasil administra a posse de bola. Sem grande pressa. Já tem aí a vitória e a liderança do grupo garantidos. Vale o destaque para essas quatro seleções que classificam para as semifinais. Todas elas garantem a vaga para o Campeonato Mundial ano que vem. Realizado na Polônia e Suécia. Chufa! Oh, meu Deus, Chufa! Assim que eu gosto. Para fazer o quarto dele no jogo. Provavelmente o último gol do Brasil. 31 a 22. E aí a bola na ponta. Que lance! Sem bombom! Ponche, ponche, bombom, bombom. Ponche, ponche, bombom, bombom. Ah, moleque! O Brasil vence! Vai acabar. O Brasil vence! Está na próxima fase. Além, é claro, da vaga garantida no Mundial da Polônia e da Suécia no ano que vem. E que venha o Uruguai nas semifinais. E quem sabe numa grande decisão. Que venham os hermanos. Que venha a Argentina. Primeira fase. Três jogos. Três vitórias. E o Brasil on fire. Fábio Vanini. Bem demais. Conseguiu manter a invencibilidade. Jogou com seleções bem inferiores de nível técnico que a seleção do Chile. Encarou o Paraguai. Atropelou o Paraguai. Encarou a Costa Rica. Atropelou a Costa Rica. Hoje um jogo mais emocionante. Um jogo mais equilibrado. A equipe do Chile mostrando a evolução no trabalho. Mas o Brasil foi superior dentro de quadra. Conseguiu essa vitória importantíssima. Para manter essa invencibilidade como eu já falei. Enfrenta agora a equipe do Uruguai. Jogo importantíssimo. Onde a seleção precisa desse resultado. Jogar com cabeça. Consciente. Sem pensar numa final ainda da competição. Antes de passar a semifinal. A gente já teve essa experiência ruim no Pan de Lima. Não importa o adversário. Tem que jogar o jogo. Parabéns para a seleção brasileira que jogou demais. Conseguiu a vitória. E agora vamos torcer para eles nessa fase semifinal desse campeonato sul-centro. Para você, Vanini. Quem foi o craque do jogo? Na estreia. O craque foi o Rudolf. Ontem. Contra Costa Rica. Está me fugindo da memória. Foi o João. O João jogou demais. O central brasileiro foi o João. E hoje, para você, quem é o cara da partida, Vanini? O João jogou bem hoje de novo. Achei no primeiro tempo ele bastante ofensivo. Segundo tempo ele acabou errando algumas finalizações. O Hunney hoje apareceu. Foi o artilheiro. Cinco gols. É um jogador que chama o destaque ali. Joga no Barcelona. Tem esse potencial de chute. E não tem se apresentado muito bem nas outras partidas. Nada comprometedor. Ele acabou dando continuidade no jogo. Ele não fez tanto gol. Hoje ele chamou um pouquinho mais o jogo. Talvez seja o Raniel. Ou então a gente pode colocar em destaque algum goleiro. Ou o Rangel ou o Bumbum. Os dois pegaram muito. Os dois pegaram muito. Tanto o goleiro do Chile, como os dois nossos goleiros do Brasil. E o Bumbum, galera. É. Olha ele aí. Então merece mais uma vez. Bonshi, bonshi, Bumbum, Bumbum. Ah, moleque! O nosso César Augusto Almeida. Oh, Bumbum. Craque no jogo. Aquela fotinho marota. Primeira fase, 100%. O professor, sai da frente aí, rapaz. Aí, obrigado, Juizão. Que foto bonita. O sorrisão do Gustavo. Oitavo, do Kleber, do Ponciano, do Petrus, do Rangel. Todo mundo em festa. Clima gostoso. E o Brasil vem por mais, Vanini. Valeu, meu parceiro. E amanhã tem a cena.